Você gosta de ganhar presentes? No jogo de hoje você terá que escolher o presente certo. São três opções e podem vir coisas boas ou coisas ruins. Será que você é bom de mira? Você está no Dora Quiz. É novo por aqui? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os nossos novos vídeos. Número 1. Escolha o seu presente. Esse está em clima de Copa. Uau! Eu escolhi o número 3. Ingressos para a Copa no Catar. Número 2. Escolha o seu presente. Quem gosta de entretenimento, levanta a mão. PC, Gamer, Pimbolim ou Game Boy? O que você escolheu? Número 3. Escolha o seu presente. Ouvi dizer que esses são bichinhos. Ups! Esqueceram de especificar que tinha um inseto. Número 4. Escolha o seu presente. Número 1, 2 ou 3. Quem escolheu o número 1 ficou sem internet. 5. Escolha o seu presente. Oba! Uma viagem para a lua. Número 6. Qual será a sua escolha dessa vez? Me parece que esse é do Pet Shop. Tamaguchi, hamster ou calopsita. O que você recebeu? Número 7. Escolha o seu presente. Vê se não vai errar, hein? O Blue, o Fofão ou o Hug? O que você recebeu? 8. Escolha o seu presente. Estou sentindo o cheiro de doce. Meus favoritos. Fine chiclete, Fine ursinhos e Fine dentadura. Eu escolhi a opção 3. O Skate elétrico. E você? Dessa vez, eu me dei mal. Escolhi a casinha de cachorro, número 2. Hum, que delícia. Eu recebi um M&M's. Genipapo, churrasco ou sushi. O que você recebeu? 13. Escolha o seu presente. Raposa, sapo ou cobra. O que chegou aí na sua casa? Três motos de potências diferentes. Qual você recebeu? Game Boy, Minecraft ou GTA V. Eu recebi o Game Boy. Opa, me parece que são brinquedos. Ufa, ainda bem que escolhi o número 1 e ganhei a LOL. Vários tipos de patins. Eu peguei o número 3. Fazer o que, né? Oba, dessa vez eu escolhi certo. O número 2, o McFlurry Kit Kat. Frutas. Tangerina, pitaia e tâmara. Estou sentindo o cheirinho de comida. Empada, estanha do Pará e coxinha. O que você recebeu? Que brincos diferentes esses, não acham? Três bicicletas. E aí, qual você recebeu? Eu recebi o patins número 3. Só não sei se vou conseguir utilizar. Hum, que delícia. Combo Burger King, Nutella ou Combo McDonald's. Eu escolhi o presente número 2 e recebi o Yakult. E você? Oba, Fini. Fini Beijos, Minhocas Azedinhas ou Fini Aro. E aí, qual dos três meios de transporte você ganhou? Olha, três celulares, só que um está quebrado. Um saco de lixo, um boné e uma mochila. O que você recebeu aí? Cebola, Jujuba ou Limão? Eu escolhi o Limão e vou fazer uma Limonada. Parabéns por chegar até aqui. Deixa nos comentários qual foi o presente mais engraçado que você recebeu. Até o próximo quiz. Beijinhos! Tchau, tchau!